Bora passar, nessa prova do DETRAN, passar direto com nota máxima. Meu nome é Sidney, vou te mostrar nesse vídeo algumas questões que estão caindo em provas de todas as regiões. A galera tá escorregando nessas questões, pessoal. Tá errando, tá reprovando, tá chegando em casa chorando. Quero que isso aconteça contigo, não. Bora começar? Vamos lá, vamos acertar esse trem aí. Quero que você passe direto. Dá uma zoiada nessa primeira questão aí. Observe todas as sinalizações apresentadas na imagem. Analise o que se afirma nas opções abaixo e conclua. A letra A tá dizendo que a sinalização 1 se chama linha longitudinal. Tá falando que ela tá pintada na via em cor amarela e que essa sinalização informa proibição de deslocamento lateral. Já a letra B diz que a sinalização 2 é uma sinalização vertical, usada onde se proíbe ultrapassagem. A letra C fala o que? Que a sinalização 3 faz parte do grupo de sinalização horizontal. E a letra D diz que a sinalização 1 é branca e a 2 amarela. O que você acha desse trem aí? Fala pra mim que você viu os 3 erros gritantes na cara em 3 das opções. Fala que viu. Viu não? Sério? Tá com a mente onde, porra? Tá assistindo esse curso o que? Com a mente nas galáxias? Volta pra Terra, porra. Olha aí. A linha 1, por tá sinalizando mão dupla, ela não é branca, ela é amarela. Você já aprendeu isso aqui no canal. E a linha 2, por estar sinalizando mão única, ela não é amarela, ela é branca. Elimina a D. A sinalização 3 é uma placa. Placa é sinalização vertical, pessoal, não horizontal. Já descarta a letra C também, pô. A linha 2, ela tá pintada na via e por isso é uma sinalização horizontal, você concorda? Não vertical. E além disso, ela é pontilhada, permitindo ultrapassagem. Aí tá falando que proíbe. Sai fora. A única certa é a A, porque sim, a linha 1 tá sinalizando mão dupla. Por isso que ela é pintada de amarelo. E por ser contínua, proíbe conversões e ultrapassagens. Depois dessa explicação sagaz, você não erra essa parada, mas é nunca nas suas vidas. Por causa disso, eu não mereço o seu like, não. E um comentário no vídeo falando, pô, professor, sua explicação foi sagaz, hein? Hã? Pô, deixa um like e comentário aí, galera. Deixa um chugneros aí pra nós, pô. Vamos pra próxima. Se liga nessa questãozinha 2, galera, tá errando demais. Numa via, há uma curva muito fechada à esquerda. Ela oferece risco aos condutores. Beleza. Uma sinalização alertando acerca deste perigo foi recentemente instalada nas proximidades dessa curva. Qual foi a placa que instalaram aí nessa via? Acompanha as linhas dos meus raciocínios que você destrói essa questão num tapinha. Você não faz nem esforço, nem derrama só. Pega o pensamento. Vai lá. Repare que a pergunta cita a curva muito fechada à esquerda. Placa que informa a curva muito fechada à esquerda se chama curva acentuada à esquerda. Então, não é a da letra A, porque essa placa informa a curva em S à esquerda. Também não é a letra B, porque essa placa se chama viri à esquerda. É uma ordem, uma placa de regulamentação. Ó, sério? Agora não, pô! Tô gravando! Tô voltando, galera. Como eu tava dizendo, essa placa é de regulamentação. E não é a da letra C, porque essa placa se chama curva à esquerda. Assim sendo, a placa curva acentuada à esquerda tá na... é a da letra D, pô. Eu perdi tal raciocínio aqui. E se você, como muita gente, não consegue diferenciar esta placa aqui, dessa aqui, eu vou te dar um macetinho horrível. Um dos piores macetinhos que eu já passei aqui nesse canal. Mas que vai te ajudar a diferenciar, a não errar. Não é isso que interessa? Se o macetinho é bom ou ruim, o que interessa é que você vai acertar. Vê, concorda comigo ou não concorda? Pega aí, pega a visão. Essa placa aqui e essa aqui também são acentuadas. Porque lembram muito um acento. Onde você consegue sentar. Você não conseguiria sentar nem aqui. E nem aqui porque você escorrega. Por isso, só as outras são chamadas de acentuadas. Puta merda, que macetinho horrível, cara, nossa senhora. E tem muita gente que tá tendo uma dificuldade do cão pra passar nas provas do Detran. E eu nem critico não, porque tão difíceis mesmo. Se este é o seu caso, se você já fez e tá agarrado, ou se você vai fazer e já tá desesperado ou desesperada, Olha só, eu criei um material insano. Material sinistro pra provar. É um material simples de estudar e fácil de aprender. Tem 900 questões de provas corrigidas, explicadas e dicas e macetes exclusivos aqui do canal. Tem áudios pra você ouvir em qualquer lugar e vai estudando enquanto caminha, por exemplo. E tem simulados só com pegadinha. Pra você não escorregar esse trem aí. Meu telefone tá aí na tela pra você agora. Entra em contato comigo lá no zap e compre meu material. Com meu material você aprende. Comigo, você passa. Me chama lá no zap e compra meu material. Vai te ajudar demais. Por causa de um acidente, o trânsito numa via tá lento e sendo sinalizado por uma autoridade que exige dos condutores atenção e redução de velocidade. O gesto que representa essa ordem está na opção A, B, C ou D. Mete o zoião aí. Qual que vocês marcariam? Pessoal, eu tô ligadão que você acompanha as aulas aqui do canal. Você já maratonou todos os vídeos aqui. Todos não. Pelo menos a grande maioria. E eu também tô ligadex que você já aprendeu quais são os gestos da autoridade de trânsito mais cobrados nas provas. E que esses gestos são os que representam ordem de parada. Se o agente tiver com a palma da mão voltada pra frente. Que esses gestos representam ordem de parada pra um veículo em especial. se o agente tiver com uma luz vermelha sendo dirigida pra um dos veículos. E que os gestos representam ordem de seguir se o agente estiver com a palma da mão voltada pra trás. Agora, ordem de redução de velocidade é quando o agente está com os braços sendo balançados pra cima e pra baixo conforme essa figura aqui. Vou repetir, vou representar pra tu não errar essa parada nunca mais. Se o agente fizer assim, ordem de parada. Se ele fizer assim, é ordem de seguir. Se ele tiver com uma lanterna de dirigir pra um dos veículos, é pra aquele veículo parar. E quando ele fizer esse movimento aqui, é pra ter atenção, pra reduzir a velocidade. Fala pra mim que você não vai esquecer isso nunca mais. Hein? Depois dessa representação que eu fiz aqui, eu não mereço a inscrição no canal não pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canalzinho. Pô, toda semana eu tô botando vídeo novo. Não, não. Agora eu tô botando três. Três vídeos novos. Então já se inscreve, já ativa o sininho das notificações, pô. Quando eu postar vídeo novo, o YouTube te avisa. E aí vai passar direto com esse negócio aí, pô. Tô te falando. Vamos olhar nessa quarta questão aí. Analise as sinalizações apresentadas e marque a opção que as descrevem corretamente. O que a letra A tá falando? Que essas sinalizações são horizontais de advertência de perigo. A B tá falando que são sinalizações verticais de indicação. A letra C diz que são sinalizações de regulamentação que regulam o fluxo e controlam o tráfego. E a D tá dizendo que são dispositivos de sinalização auxiliar. É, são dispositivos de sinalizações auxiliares, melhor dizendo. Pausa o vídeo, dá uma analisada e vê qual que você marcaria. Pausou o vídeo, fez suas apostas, chutou em qual? Chutou ou marcou na moralzinha? Bora conferir se você acertou? Você tá sabendo dessa bagaceira mesmo? Então vamos lá. Se você marcou a A, parabéns. Você errou feio. Porque sinalizações horizontais são pinturas na via, galera. Eu já ensinei em quase 700 mil vídeos aqui do canal. E no meu material também tem essas explicações aí. Macetinho pra você nunca mais esquecer. Quem compra meu material não é um trem desse não, pô. Se você marcou a letra B, A, I, sim. Tu errou bonito. Porque sinalização vertical são placas de trânsito. Tipo essas. Essas paradas aí não são placas de trânsito, não. E quem marcará, será que passa? Só se for raiva. Porque sinais que regulam são de regulamentação. São placas redondas. Menos duas, né? A R1 e a R2. Isso aí são dispositivos de sinalizações auxiliares letra D. E pra mostrar que eu sou um cabra da peste, gente boa, com força, vou pedir pra minha editora botar aí na tela os tipos mais comuns e mais cobrados nas provas das sinalizações auxiliares. Hein, editora? Faz favor. Bota essa parada na tela pra rapaziada aí. Os sete principais dispositivos são esses aí que a minha editora mostrou pra vocês agora. De delimitação, de canalização, de sinalização de alerta, de alterações das características do pavimento, de proteção contínua, de luminosidade de uso temporário. Siga nessa quinta questão. Pessoal tá errando também direto. Eu nem sei porquê, porque eu considero placa bem fácil. Sinalizações de serviços auxiliares, atrativos turísticos, educativa, advertência e regulamentação. Nessa ordem com que foi perguntado aqui, aparece em que opção? Pausa o vídeo, dá uma analisada e vê qual que você marcaria. Bora direto destroçar essa paradinha. Galera, porque placa é uma das coisas mais fáceis de acertar na prova. Deixa eu te falar uma paradinha aqui, hein? Não erra. Placa, não. Placa de serviço auxiliar é essa. Forma retangular com fundo azul. Placa de atrativo turístico tá aqui. Forma retangular com fundo marrom. Placa educativa é essa. Forma retangular e fundo branco. De advertência é essa, cor amarela. E de regulamentação é essa aqui. Predominantemente circular, como eu já falei e já mostrei aqui no vídeo. A resposta que mostra essas placas na ordem que foi descrita na pergunta é a da letra C. Eu confio em você. Eu confio no seu potencial, na sua capacidade de assimilar o conteúdo e passar. Às vezes só falta você confiar. E outra coisa, sua confiança não basta. Você tem que estudar o conteúdo da forma correta. Mais importante que estudar muito é estudar da forma certa. Assista esses vídeos no meu canal várias vezes, anotando os pontos importantes e lendo suas anotações. Se agarrar com o meu material. Mas olha só, você tem condições de passar com 30. Fica isso na sua cabeça, porra. Valeu, obrigado, tchau. Até a semana que vem.